Testou! E os cinemais em Lorena e Guaratinguetá retomam as atividades nesta semana. E gente, a programação da primeira semana de reabertura conta somente com filmes inéditos. Vale ressaltar, porém, que existem uma série de protocolos de segurança de prevenção à Covid-19 que precisam ser seguidos. E em São Paulo, o MIS e o MAP reabriram as portas nesta semana também. E você sabia que a entrada no MIS às sextas-feiras é gratuita? Pois é! E no MAP, às sextas-feiras. E aqui em São José, pra quem perdeu a websérie São José Cidade Fantástica, vão rolar novas apresentações neste fim de semana. E dessa vez, tem uma novidade. As apresentações contarão com interpretação de livras. E pra ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui na RM Vale, já sabe? Acesse meon.com.br Eu fico por aqui com a minha pipoquinha e vou dar uma olhada no site. Tchau, tchau! 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 Tchau!